Nossa, que dia Smurf! Pois é, um dia perfeito para eu demonstrar minhas habilidades incríveis de mergulho. Aqui, segurista pra mim, Desastrado. Ah, claro, gênio. Preste bastante atenção à minha graça, minha forma e como literalmente deslizo para a água. Ei, gênio, você tem que saber uma coisa. Desastrado não tem nada que eu não saiba sobre mergulho. Não! Não tem água. Então, papai Smurf, foi quando eu deduzi que o rio Smurf tinha secado. Ah, é! Tá seco como um prego. Seco como um prego? Isso mesmo, papai Smurf! Venham, meus pequenos Smurfs, temos que investigar isso imediatamente. Habilidoso, temos que subir o rio. Subir até a nascente, se necessário. Temos que descobrir por que o rio Smurf secou. Ai, falta muito, papai Smurf. Não tenho certeza, Smurfette. Nenhum Smurf já foi até a nascente do rio Smurf. Oh! Oh, papai Smurf, o rio Smurf começa ali? Parece que sim, Smurfette. Vamos dar uma alaca. Nossa, tá congelando aqui. Sim, isso explicaria por que o rio mini Smurfidade. Oh! Que lugar é esse, papai Smurf? É um tipo de mundo congelado de cristal. Incrível. Com certeza, minha calça comprida foi feita sob medida. Vai ficar Smurf. Como eu esperava, o rio não está seco. Está congelado. Mas o que fez isso acontecer tão de repente? Oh! Quem fez isso, papai Smurf? Eu não sei, Smurfette. Ele parece muito infeliz. Oh! Eu também não estou muito feliz. Oh, nossa, é um pequeno ursinho. Ursinho! Quem está aí? Não me machuquem, por favor. Você pode acreditar, o ursinho falante. Ah, vamos, vamos, amiguinho. Pra onde? Pra onde? Não, não, não. Papai Smurf está falando coloquialmente, senhor ursinho. Por que está chorando, ursinho? Oh, é uma história muito longa. E bom, nesse caso... Gênio! Mas, papai Smurf, o senhor sempre me diz que não tem tempo pra longas histórias. Teremos tempo. Agora, conte a sua história, ursinho. Bem, o meu nome é Redalhos. Eu era o protetor da Imperatriz Esmeralda que governava este reino de cristal. Só que eu não protegi ela muito bem. Oh, puxa, que acabamento incrível. Uma criatura horrível chamada Craco aprisionou a Imperatriz e congelou todo o nosso reino com um cristal mágico. E eu então fugi como um c... como um c... Eu acho que covarde é a palavra que está procurando. Sim! Oh, você não estava fugindo. Estava indo buscar ajuda. É? Eu estava indo buscar ajuda. E você encontrou. Bem, Redalhos. Vamos acampar e ver o que podemos fazer. Escreva o que eu vou falar, desastrado. Esse urso de Redalhos só vai nos causar problemas. Qualquer Smurf com um grama de cérebro pode ver isso. Nossa, um grama inteiro. Eu teria ajudado a Imperatriz, mas eu estava com muito medo. Fique calmo. Você não deve ter medo de fazer o que é preciso para vencer o seu medo. Mas o que eu devo fazer? Você deve nos levar até o Craco. Ai, eu estava com medo de fazer alguma coisa assim. Fala a verdade. Você já viu uma criatura mais irritante e chorona? Ah, bom. Obrigada pela ajuda, Redalhos. O prazer foi meu, Smurfette. Segura firme, desastrado. Ah, claro que vou, gênio. Piratas de Ferro, corral! Espere, Redalhos. Você disse que enfrentaria o seu medo. Mas, mas os Piratas de Ferro são criaturas, são criaturas terríveis. Venha calma, Urso de Redalhos. É óbvio que o navio pirata está deserto. Mantenham aquele em curso, Marujos. Vamos levá-los prisioneiros. Esperem, amigos. Nós viemos em paz. Amigos? Escutem bem. Piratas de Ferro não têm... Amigos! Piratas de Ferro só têm inimigos. Certo, rapazes? Vamos ferver eles em óleo. Vamos amarrar eles no mastro e hastear. Esperem um pouco. Se vocês nos impedirem, vão se arrepender. Nos arrepender? Por quê? Vocês têm uma arma secreta ou algo assim? Bom, nós temos sim. Vocês têm... Esperem, Marujos. Mas me diga, que arma secreta é essa? Bom, é uma... É uma... É... É a arma secreta deles! Nós nos rendemos. Eu devia saber que o podre do caco estava por trás desse congelamento repentino. Quanto antes chegarmos ao Palácio de Cristal, mais cedo derreteremos o gelo. Sim! E se tiverem sucesso, meus camaradas e eu poderemos novamente vagar por essas águas de cristal. Todos a bordo, papai Smurf. Bons ventos, papai Smurf. E tenham cuidado. O craco é um sujeito desprezível. Verdade! Boa sorte! Não estamos indo um pouco rápido demais, abridoso. Desculpe, papai Smurf. Eu disse que essa vela era grande demais. O que posso dizer? Sou um alfaiate, não um marinheiro. Oh, minha nossa! Estamos indo pra aquela montanha! Mas isso é muito bom! Isso é bom? É, sim! É pra onde queremos ir! Mas não podemos parar! Oh, isso é ruim! Está tudo Smurf bem com vocês? Sim, papai Smurf! Ah, que bom estar em casa! Venham, pequenos Smurfs. Vejo que temos uma escalada pela frente. Bem, hiperatriz, está quente o bastante pra você. Mãe, como você pode ser tão cruel? Eu prefiro frio de coração, minha querida. Eu gosto das coisas frias. E a menos que você concorde em se casar comigo, seus cidadãos de cristal e seu reino de cristal continuarão congelados para sempre. Nunca vou me casar com você. Eu não amo você e muito menos gosto de você. Por que não gosta? Eu sou inteligente, espirituoso e muito ambicioso. Eu seria o marido perfeito. Tudo que você quer é ser imperador. Ah, eu não preciso me casar com você para governar o reino de cristal. Não, enquanto eu tenho o meu cristal congelante. É inacreditável. Era um lugar tão quente e infeliz até aquele terrível craco voltar lá do topo da montanha. Voltar? Sim, o imperador Esmeralda baniu o craco há muitos anos, mas o imperador estava muito velho e quando ele foi para o grande palácio de cristal no céu, sua filha mais nova se tornou a imperatriz e foi aí que o craco voltou com seu cristal mágico. Onde está o cristal mágico? Lá na sala do trono de cristal. Leve-nos até lá. Mas acontece que o craco estará lá. A imperatriz Esmeralda também. Você quer libertá-la, não quer? Sim, mas o craco é malvado demais e eu estou com muito medo. Eu não quero ir. Muito bem, muito bem. Você fica aqui e vamos encontrar cracos sozinhos. Talvez se destruirmos o cristal mágico do craco possamos acabar com o congelamento. Oh, é tão lindo. Não adianta. Elas estão trancadas, papai Smurf. Habilidoso, habilidoso, habilidoso. Deveria ser óbvio para um Smurf com suas habilidades técnicas que esse botão destranca a porta. Gênio, não! Oh, não! Estamos presos! Eu tenho que admitir, meu querido, solidário e clemente, papai Smurf, eu coloquei a gente aqui dentro. Smurf e gênio, devíamos ter deixado você naquele beiral com um urso de retalhos. Vocês viram o retalhos? Eu estava tão preocupada com ele. Ele está congelado como os outros. Não, o retalhos está muito bem. Aliás, ele está muito melhor do que todos nós. Oh, você deve ser a Imperatriz Esmeralda. Sou eu. Oh, você é tão bonita. Olha só quem fala. Você é a criatura mais bonita que eu já vi. Oh, a minha nossa é muito gentil da sua parte. Mas eu acho que você é mais bonita do que eu. O que vocês duas estão fazendo? Estamos prestes a morrer e vocês duas estão preocupadas com quem é mais bonita? Papai Smurf, aquele deve ser o cristal mágico do craco. Sim, acho que é habilidoso. Temos que encontrar um jeito de destruir ele se vamos derreter o gelo. Talvez vocês queiram ver mais de perto. Oh, é o craco! O primeiro e único. Permita-me demonstrar o poder do meu cristal. Vocês vão achar muito interessante. Ah, está tudo bem, senhor craco. Podemos ver muito bem daqui. Tenho certeza que vocês vão gostar muito mais. quando estiverem congelados como bolinhas de neve azuis. Oh, não! Oh, sim! Ele vai congelar eles. Ei, deixe meus amigos em paz! Seu, seu, seu... Ai, cuidado! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Regaios! Olhem, o gelo está derretendo! Isso! E meu povo está livre! Dessa vez, você venceu, Hiperatriz. Volte para seu exílio no topo da montanha, ser maligno! Sim, é quente demais para mim aqui. Oh, mas eu vou voltar, Hiperatriz. Eu vou voltar! Além disso, querido povo do reino de cristal, decreto que o urso de retalhos receba o prêmio do reino pela sua coragem. E um agradecimento especial aos Smurfs, nossos queridos novos amigos do mundo exterior. Hiperatriz! 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 Hiperatriz!